Estamos aqui na Horta do Agronosso hoje, 8 horas da manhã, o Seu Zé vai pulverizar a nossa plantação aqui. Vamos acompanhar com ele. Esses daí são os produtos que ele usa. Esse Max, esse é bom. Ah, é para as folhas? É. Então, põe esse para a folha. Esse Ferti Peixe aqui, que é para que, Seu Zé? Esse Ferti Peixe para fortalecer, não entrar a doença ali. Para fortalecer. Esse Iaravita aqui é o quê? Essa é a colinha, a cola, né? A cola, né? É. Esse aí é o mata-bicho desses. E esse é o mata-bicho? Mata-bicho. Então, o senhor faz uma mistura deles e joga nas plantas? E joga nas plantas. Certo. Tudo junto, né? Aproveito, né? Já faço tudo junto para aproveitar para a utilização, né? Tá certo. Dois baldes, Seu Zé? Dois baldes, é. Um para pegar água. É, um para pegar água. E outro para encher a máquina de remédio. Para encher de remédio. Para não misturar o remédio com a água, né? Para não misturar o remédio com a água. Tá certo. Todo cuidado é pouco. Para não evitar a contaminação, né? Boa, Seu Zé. É isso aí. Seu Zé preparando aqui. Já já vamos acompanhar ele na roça. Essa cola é por conta da chuva, né? Ela gruda nas plantas. Não deixa a água tirar ela. A água da chuva não tira a vitamina. É a água da chuva. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.